Pessoal, vamos resolver agora então a terceira avaliação da disciplina química experimental, no caso a turma 3 dessa disciplina, a prova aplicada então no semestre 2023.2 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vamos lá então. Bom, o primeiro problema da prova é o 489, o problema 89 do capítulo 4 do livro Química Ciência Central, 13ª edição, Brown e LeMay, tá certo? Esse problema ele foi resolvido num vídeo à parte, né? Pode ser encontrado aqui no canal, enfim, o link, o endereço, eu já dizendo, aparece aí no vídeo, tá certo? E o link para o vídeo na qual esse problema é resolvido vai ser deixado aqui na descrição, né? Desse vídeo da resolução da prova, tá certo? Bom, a segunda questão da prova, né? Explorando o tema densidade, é uma questão bastante simples e na verdade é um exercício resolvido, né? É o exercício resolvido 1.9 do livro Química Ciência Central, 13ª edição, tá certo? Então o exercício deve ser resolvido com base na figura, né? Do lado esquerdo você tem aí, enfim, um recipiente, né? Lembra, né? Um piquinômetro, mas enfim, um recipiente aí, cujo volume é de 1,05 vezes 10³ centímetros cúbicos e cuja massa cheia, o frasco está cheio de ar, né? De gás, enfim, de gás, não é dito qual, mas enfim, de um certo gás, né? O frasco então cheio com gás, tem uma massa de 837,63 gramas. Depois então esse ar é bombeado para fora, né? Do frasco, gás, você fica então com o frasco vazio, né? E você tem uma massa então aí do frasco vazio de 836,25 gramas. E pergunta-se então qual é a densidade do gás, né? Bom, a massa do frasco cheio com o gás, 837,63 subtraída, né? Da massa do frasco vazio, sem o gás, 836,25 gramas, nos fornece a massa do gás, gás, né? 1,38 grama, né? Bom, e esse gás então, como todos os gás ocupam na totalidade, né? O volume do frasco, ou do recipiente no qual está inserido, né? Essa 1,38 grama de gás então ocupava um volume de 1,05 vezes 10³ centímetros cúbicos. A densidade é a massa dividida pelo volume, dividindo a massa do gás pelo volume que ele ocupava. Nós temos uma densidade então de 1,314 vezes 10 a menos 3 grama por centímetro cúbico. Essa é a resposta então. A próxima questão, e nós teremos outras desse tipo, né? Na prova, mas enfim, é uma questão que diz respeito à desidratação de sais, né? Então, o sulfato de níquel forma um hidrato azul esverdeado com a fórmula NSO4.NH2O, né? Bom, se esse hidrato for aquecido, a temperatura suficientemente alta, H2O no estado gasoso deve ser eliminado, deixando o sal anidro, ou seja, sem água, né? E o sal anidro é amarelo esverdeado. Bom, uma amostra de 12,06 gramas do hidrato foi aquecida a 300 graus Celsius. O sulfato de níquel resultante, anidro, né? Tinha uma massa de 7,101 gramas. Pergunta-se, então, qual o valor de n na fórmula do composto? Enfim, quantas moléculas de água, né? De hidratação existem aí na fórmula do composto, né? Então, a massa da amostra hidratada, 12,06, menos massa da amostra anidra, né? 7,101, nos dá a massa de água que havia no composto hidratado, 4,959 gramas. Dividindo essa massa pela massa molar da água, 18 gramas por mol, o número de mol de água naquele 12,06 gramas de amostra é de 0,2755, né? Bom, a massa do sal anidro, 7,101 gramas, né? A massa do sulfato de cobre anidro é 154,7 gramas por mol. Então, ao final ali do processo de desidratação, nós temos 7,101, o que corresponde a 0,0459 mol do sulfato de níquel, né? Então, eu vou dividir cada um desses números de mols pelo menor deles, que no caso é 0,0459. No caso do sulfato de níquel, evidentemente, vai dar 1, e no caso da água, 6. Moral da história, a fórmula do meu composto, né? Do meu sal de níquel hidratado é NISO4.6H2O. O N, na nossa fórmula, essa era a pergunta, né? Calcule o valor de N, N nesse caso, igual a 6. Bom, problema seguinte, então, né? É o problema 76 do capítulo 1 do livro Química Geral, né? O Química Geral, subtítulo, subtítulo Atoms First, né? Do, enfim, Donald McQuarrie, né? É o principal autor, tá certo? E esse problema foi resolvido num vídeo à parte, né? Cujo endereço aparece aí, e o link para a resolução desse problema vai ser deixado na descrição aqui desse vídeo da resolução da prova, tá certo? Vamos em frente, então. Bom, a próxima questão da prova, então, nos diz o seguinte, o famoso biotônico Fontoura possui a seguinte composição, né? E é apresentada aí a, enfim, parte do rótulo, né? Que fica na parte traseira do frasco, enfim, com informações aí sobre o produto, tá certo? E a pergunta, então, é a seguinte, com a concentração, no caso expressa em mol por litro, né? De íons ferro mais dois no biotônico Fontoura, né? Bom, então, o rótulo aí do produto, enfim, né? Consta da bula também e tal, nos informa o seguinte, cada ml da solução, quer dizer, cada ml ali do biotônico Fontoura contém sulfato ferroso heptahidratado, né? Na concentração de 0, perdão, a massa de cada ml contém a massa de 0,833 miligrama, né? De sulfato ferroso heptahidratado. Então, FeSO4, né? Sulfato ferroso, sulfato de ferro 2, ponto 7H2O heptahidratado. A massa molar, então, do sulfato ferroso heptahidratado é 277,8 gramas por mol, né? Bom, a concentração molar é o número de mol do soluto, dividido pelo volume da solução em litros. Se eu tomar, então, 1 ml da solução, 10 a menos 3 litros, né? Esse seria o volume. A massa, 0,833 miligrama, ou seja, 0,833 vezes 10 a menos 3 grama, né? E eu preciso expressar a massa em grama, porque a massa molar está em grama por mol, né? Então, 0,833 miligrama é 8, 0,833 vezes 10 a menos 3 grama, né? Então, massa dividido pela massa molar, 277,8, dividido pelo volume, que nesse caso é 1 ml, né? Já que eu considerei a massa contida em 1 ml. Fazendo os cálculos, 3 vezes 10 a menos 3 mol por litro, né? É a concentração de sulfato ferroso em 1 ml, né? Do biotônico, perdão, é a concentração de sulfato ferroso no biotônico fontoura, né? Consideramos 1 ml aí para efeito de cálculo, mas enfim. Expresso, então, em mol por litro, né? 3 vezes 10 a menos 3 mol por litro é a concentração de sulfato ferroso no biotônico fontoura, sendo que cada mol de sulfato ferroso contém 1 mol, né? De ferro 2, então, a concentração de ferro 2 é também, é claro, 3 vezes 10 a menos 3 mol por litro, tá certo? Bom, a próxima questão, então, nos diz o seguinte. Considerando-se a síntese do sulfato ferroso, enfim, sulfato de ferro 2 é ptahidratado, empregando-se a rota, e aí apresenta-se a rota, né? Ferro reagindo com ácido sulfúrico, produzindo sulfato ferroso e hidrogênio, né? Qual o rendimento teórico da reação, quer dizer, qual a quantidade máxima de produto que você pode formar, né? Tendo em vista as quantidades de reagentes que você tem no sistema, e tendo em vista também, é claro, a equação química, né? Devidamente balanceada. Mas, enfim, qual o rendimento teórico da reação? Se empregarmos 25 gramas de palha de aço como fonte de ferro, sabendo que o teor de ferro na palha, né? Na palha de aço é de 99%. Então, considere o H2SO4 como reagente em excesso, né? Então, se o ácido sulfúrico está em excesso, evidentemente o ferro é o reagente limitante, então eu vou calcular, né? A quantidade máxima de produto que eu posso formar, o meu rendimento teórico, né? A partir, então, do reagente limitante. Tá certo? Bom, então eu tenho uma equação química, eu conheço a identidade dos reagentes e produtos, e a demais equação química está devidamente balanceada. Então, eu estou em condições de responder, né? Essa pergunta aí de natureza quantitativa. Tá certo? Bom, como dito, então, né? Considere que o ácido sulfúrico está em excesso, o ferro, portanto, é o reagente limitante, e eu vou calcular, assim, sendo a quantidade máxima de produto que eu posso formar a partir da quantidade de reagente limitante. Tá certo? Então, pela equação balanceada, um mol de ferro fornece um mol do sulfato, né? Então, 55,8 gramas de ferro fornecem 151, 55,8 gramas de ferro fornecem 151,8 gramas do sulfato, né? Nós usamos como fonte de ferro 25 gramas de palha de aço, 99% dela é ferro, né? Fica subentendido que o 1% restante é alguma impureza, etc. Né? Que não chega a interferir na reação. Mas, enfim, 99% de 25 é 24,75. Então, 24,75 gramas é a massa de ferro de que nós dispomos, né? Então, a partir de um mol de ferro, 55,8 gramas, eu produzo um mol de sulfato, 151,8 gramas, a partir das 24,75 eu produzirei 67,6,7 gramas de sulfato de ferro. Esse é o meu rendimento teórico, né? A quantidade máxima de produto que eu posso formar a partir das quantidades de reagentes que eu tenho no sistema e levando em conta, é claro, a equação química devidamente balanceada. Tá certo? Então, esse sulfato de ferro vai ser, que estará na solução aquosa, né? Vai ser precipitado, usualmente acrescentando aí um pouco de etanol, por exemplo, para diminuir a polaridade do meio, né? Resfriando aí o sistema, em banho de gelo, etc. Você vai filtrar para isolar esses cristais, né? Secá-los, pesá-los e tal. E no final você vai ficar, na verdade, com sal hepta hidratado, né? Sulfato de ferro, FSO4.7H2O. Então, convertendo, né? Por assim dizer, essa massa do sulfato aí, anidro, né? 67,33 na massa correspondente, né? Do sulfato hepta hidratado, né? Cada mol do sulfato de ferro anidro, quando hidratado, né? Corresponde a um mol do sulfato de ferro hepta hidratado, enfim. Levando-se em contra a massa molar dos dois compostos, né? 67,33 gramas do sulfato de ferro correspondem a 123,22 gramas do sulfato de ferro hepta hidratado, né? Então, você pode expressar aí o rendimento teórico como sendo a massa do sulfato, né? Formada no meio, 67,33 gramas, ou como sendo a massa correspondente do sulfato cujos cristais você conseguirá isolar, etc. Que no caso seria aí o sulfato hepta hidratado, que corresponde a 123,22 gramas, né? Então, qualquer das duas formas de apresentar o rendimento teórico, né? Estaria aí satisfatória, tá certo? Numa dada síntese, né? O rendimento experimental, prático, é aquele que você vai obter no final quando você tiver secado aí os seus cristais e tiver pesado e tal, né? Esse rendimento prático ou experimental, que vai ser menor, é claro, do que o teórico, dividido pelo rendimento teórico multiplicado por 100, né? O resultado dessa divisão lhe daria, então, um rendimento percentual da reação, né? Mas isso não foi solicitado, até porque seria preciso fornecer aí algum rendimento prático, né? Pra gente poder fazer o cálculo, tá certo? A pergunta, então, é qual o rendimento teórico da reação, né? Qual a quantidade máxima de produto que eu vou formar a partir das 25 gramas de palha de aço, sabendo que 99% da palha é ferro e, além disso, sabendo que aço sulfúrico está em excesso no meio, né? Então, eu vou obter 67,33 gramas de sulfato ferroso ou 123,22 gramas de sulfato ferroso hepta hidratado. Qualquer das duas formas aí de responder estaria satisfatório, tá bom? Bom, a próxima questão é uma questão bastante simples, né? Só pra explorar, digamos, um conceito, né? Pra assim dizer. Mas vamos lá. Dentre os sais a seguir, são apresentados aí cinco, né? Cinco sais. Assinale aquele que não exibe o fenômeno da efluorescência. Então, o propósito da questão é simplesmente lembrar, né? Se você lembrar do conceito de efluorescência, você conseguirá responder a questão. Mas, enfim, utilizamos, por exemplo, a definição trazida, né? Pela enciclopédia britânica, né? Então, a efluorescência é uma perda espontânea de água. Quando se diz espontânea, né? Digamos, sob condições padrão de temperatura e pressão. Mas, enfim, é uma perda espontânea de água de um sal hidratado que ocorre quando a pressão de vapor do hidrato é maior do que a pressão parcial da água do que a pressão de vapor da água no ar. Por exemplo, carbonato de cálcio deca hidratado e sulfato, perdão, carbonato de sódio deca hidratado e sulfato de sódio deca hidratado, né? O carbonato deca hidratado é chamado de sal de Glauber, né? Mas, enfim, uma denominação ativa ali, meio da idade média ainda, mas, enfim, não vem ao caso, né? Esses dois sais, por exemplo, são dois sais que sofrem, né? Eflorescência. Um deles, inclusive, está aí como opção, né? Carbonato de sódio deca hidratado. Tá certo? Mas, enfim, eflorescência, então, é a perda espontânea, quando se diz espontânea, né? Sob condições padrão de temperatura e pressão, né? Suponhamos, Enfim, condições padrão, efetivamente, né? 25 graus Celsius, um atmosfera. É claro que se você reduzir bastante, né? A pressão, e, sobretudo, se você aquecer a amostra, ela vai terminar se desidratando, né? Mas a questão teria que ser uma perda espontânea, entendendo-se espontânea como sob condições padrão de temperatura e pressão, né? Então, é a perda espontânea da água de hidratação, né? Enfim, o que ocorre? Esse é o fenômeno da esflorescência. O sal é hidratado e você deixa ele na temperatura ambiente, né? E pressão ambiente, expostos ali, né? Ao bar, né? Por uma hora, duas, quanto seja, e ele termina se desidratando naturalmente, né? E ele perde, inclusive, macroscopicamente, o seu aspecto se altera, né? Ele deixa de ter uma aparência cheia de cristais e tal, e fica ali como se fosse um pó, né? É isso que está informado, inclusive, aí, ao final, aí, desse trecho da definição da enciclopédia britânica. Mas, enfim, para sofrer o fenômeno da esflorescência, é fundamental, por certo, que o sal seja hidratado, né? E cloreto de sódio não é um sal hidratado. Não confundir com a água, né? Que pode absorver nos cristais o sal se ele está exposto ali a um ambiente, né? Sobretudo se a umidade for elevada. Não é desse tipo de água que estamos falando. Estamos falando da água de hidratação, da água que faz parte da fórmula do composto, das moléculas de água que estão retidas, né? Aprisionadas no retículo cristalino do composto, tá certo? Então, cloreto de sódio, até porque não possui essas moléculas de água de hidratação na sua estrutura, não poderia, de qualquer forma, sofrer o fenômeno da esflorescência. Os outros sais apresentados, sim, exibem esse fenômeno, né? E, de qualquer forma, nem pairaria alguma dúvida se você tem em mente, é claro, né? Se você sabe do que se trata, né? O que é, afinal, como está definida, né? No que consiste o fenômeno da efluorescência, né? Que evite que o cloreto de sódio não possui moléculas de água retidas no seu retículo cristalino, né? Moleculas de água não fazem parte da sua estrutura cristalina, ele não teria, de qualquer forma, como sofrer esse fenômeno, né? Então, dos sais aí, aquele que não exibe o fenômeno da efluorescência, por certo, né? Que é o cloreto de sódio. A próxima questão, então, nos diz o seguinte, o famoso galo do tempo é mostrado na figura a seguir, né? Bom, a mudança de coloração observada deve-se à seguinte reação, né? Cloreto de cobalto, cobalto 2, no caso, cloreto de cobalto é hexahidratado, perde suas 6 moléculas de água, você fica, então, com cloreto de cobalto anidro, né? Enquanto o cloreto de cobalto hexahidratado é rosa, né? O cloreto de cobalto anidro é incolor. De forma tal, que é chamado de galo do tempo, né? Porque se você tem uma temperatura, assim, não tão alta e uma umidade do ar, sobretudo, um tanto mais elevada, né? O galo, então, vai às asas e a cauda do galo vão apresentar a coloração rosa, né? Quando a temperatura aumenta e, casado com isso, né? Sobretudo, a umidade do ar diminui apreciavelmente, né? O cloreto de cobalto se desidrata e a cauda e as asas aí do galo ficam azuis, né? De forma tal, chamado de galo do tempo, que você pode ter uma ideia, né? Da variação aí da umidade do ar, né? E um pouco da temperatura também, mas o fator mais fundamental nesse caso termina sendo a umidade, né? Embora haja sempre uma conjugação dos dois parâmetros, né? Temperatura e umidade, mas a umidade, sobretudo, né? De forma tal que quando o tempo está mais úmido, por exemplo, você pode entender isso como um prenúncio aí, né? De que vai eventualmente chuveiro, etc. Enfim, por isso que é chamado de galo do tempo. Mas então fica a pergunta, qual o percentual de perda de massa observado no sal, né? Quando o galo passa de rosa para azul, né? Bom, a equação é clara, quando ele passa de rosa para azul, ele perde aí as seis moléculas de água, né? Num dia, por exemplo, temperatura, né? Um pouquinho mais alta e sobretudo uma umidade do ar bastante baixa, essas moléculas de água vão passar, né? Para a atmosfera circundante, né? Vai ser perdida, vão ser perdidas realmente, né? Então, a massa molar do cloreto de cobalto hexahidratado é 237,9 gramas por mol, né? As seis moléculas de água, então, 18 vezes seis, não, os seis mols de moléculas de água, enfim, né? 18 vezes seis é a massa total de água, né? Dividindo pela massa total do composto hidratado, né? 237,9 gramas por mol, multiplicando por 100, nós temos, então, que a perda das seis moléculas de água no cloreto de cobalto hexahidratado, né? Isso faz com que o galo ali passe de rosa para azul, né? Essa perda de massa corresponde a 45,4%, ou seja, as seis moléculas de água no sal hidratado representam aí 45,4% da sua massa, né? Então, qual o percentual de perda de massa observado no sal, né? Sal hidratado, evidentemente. Quando o galo passa de rosa para azul, né? Essa perda de massa é de 45,4%. Bom, penúltimo problema aqui da nossa prova é o problema 131 do capítulo 13 do livro Química, uma abordagem molecular, terceira edição. Nivaldo J. Troux é o autor, tá certo? O problema foi resolvido num vídeo à parte. Nós vamos colocar o endereço, né? Enfim, do vídeo aparece aí. e nós vamos deixar o link, né? Para a resolução desse problema na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos lá. Vamos para o último, né? Problema. Bom, o último problema, então, na nossa prova é o problema 132 do capítulo 13, né? Do mesmo livro do problema anterior, né? Química, uma abordagem molecular, terceira edição. Nivaldo J. Troux é o autor, tá certo? O endereço, né? Enfim, no qual se encontra resolvido o exercício, o endereço do vídeo no qual se encontra resolvido o exercício aparece aí e o link vai ficar na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Encerramos por aqui, então. Muito obrigado e até o nosso próximo exercício.